Deu bug aqui, gente. Voltei. Boa noite, gente. Mais um Aula Aberta com o professor Marco Silva. Vou colocar aqui de uma vez. Vamos ver se ele chega. Oi, Ângela. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, gente? Oi, Juscelino. Mande aí um... Mande aí um... Isso. Mande aí que a gente conversa sem problema. Sem problemas. Tudo bem, gente? Obrigada, obrigada por entrarem. Estou esperando o Marco Silva entrar para eu convidá-lo aqui para o nosso papo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Juscelino, pode mandar que eu respondo mais rápido que eu conseguir. Ei, Thiago. Há quanto tempo? Carla. Oi, Carla. Tudo bom? Arlene. Boa noite, Arlene. Carlos, nós temos muitas encrencas para inventar. Boa noite, Raquel. Vamos chegando, gente. Estou esperando o Marco aqui no Instagram. Ele é Marco Parangolé. Vamos ver se ele chega aqui para eu fazer o convite aqui. Saudade de você, Carla. Que negócio difícil essa tal de pandemia, né? A gente pode nem inventar as coisas presencialmente. Ei, Adriana. Tá boa? Tudo bem por aí? Alícia. Querida Alícia. Veio dar suporte para nós aqui. Não, que pagodeiro. Oi, gente. Estou esperando, hein? Amanda Vital. Tá boa? Ei, gente. Estou esperando o Marco entrar. Já são seis e pouco. Seis e trinta e cinco passou já. Tudo bom, gente? Pois é, Adriana. Vocês estão começando aí o segundo, né? Imagina, a gente está começando o primeiro. Aqui a gente começou o primeiro, parou e ficou. E a decisão, pelo menos, na graduação, na pós-graduação, não. Mas na graduação e no médio, a gente vai começar de novo. Inclusive, cancelaram-se todas as matrículas, começar tudo de novo. Vocês imaginam o caos, né? E a gente não sabe quantos a gente vai atingir, como que vai ser. Super complicado. Mas estamos aí. Temos que fazer o melhor, né? O melhor que der para fazer. Gente, eu estou esperando para a nossa aula aberta de hoje com o Marco Silva. Não sei se todo mundo lembra, né? Se todo mundo... Ele tem um livro que foi muito lido, muito comentado, que foi o Sala de Aula Interativa. E ele vem conversar com a gente hoje. Tivemos um reencontro pelo Facebook. E ele vai falar sobre os fundamentos, né? Da Sala de Aula Online. Estou preocupada com ele aqui. Mas ele haverá de entrar. Está baixo, gente. A Tavaresca está dizendo que está baixo o áudio, tá? Eu não consigo, né? Não tem retorno. Deixa eu dar uma mexida aqui. Ver se tem a ver com o meu microfone. Me digam aí se vocês estão me ouvindo bem. Deixa eu mexer aqui. Deixa eu mexer aqui. Estou prestando atenção aqui, gente. Estão falando que o som está bom, gente. Jaqueline, minha amiga. Então, Tavaresca, dá uma olhadinha aí que deve ser aí no seu equipamento. Parece que o pessoal está ouvindo bem. Está ouvindo bem. Obrigada, gente, pelo retorno. Eu não consigo saber aqui, né? Eu estou só no meu microfonezinho aqui do celular. O Marco Silva já deu sinal aqui, gente. Estou esperando ele entrar no Instagram. Ei, Camila. Tudo bem? Túlio. Túlio. Estou esperando, gente. Estou olhando aqui porque eu estou vigiando o WhatsApp aqui do computador. Pronto. Marco entrou. Vou fazer o convite. E ele vai entrar. Vamos ver. Estou aguardando o aceite dele aqui. Ei, Marco. Então, segura. Tá. Deu um tilt aqui. Ah, normal, né? Gente, tilt é o que há. É o que tem, né? Nas tecnologias. Vocês estão vivendo muitos tilts? Eu já vivi um hoje. Fui entrar no sistema e estava lá. Manutenção emergencial. Imagino que deve ser, né? Todo mundo deve ter entrado junto e detectaram um monte de problemas. Vamos ver. Estou esperando, gente. O Marco já está online aqui. Ah, que bom. Como é que é? Brena, Maia. Que bom, viu? Obrigada. Obrigada pelo retorno. Paz e saúde para você também. Porque a gente está precisando das duas coisas muito, né? Eu também. Você sabe que esse aula aberta me ajudou tanto. Me ajudou tanto a pensar, né? O aula aberta, já falei várias vezes aqui para vocês. A aula aberta é um projeto de extensão. Ei, Kátia. Ah, agora. Tavaresco eu não estou sabendo. Kátia Tavares. O FNJ está boa, né? Agora eu entendi. Eu não sei os nicks, né? Na minha época eu falava nickname, né, gente? Acabou, já era. Mas eu não sei esses perfis, né? Os nomes de todo mundo. E aqui só aparece o nome do perfil. Não aparece o nome da pessoa. Ali você está dando um toque aí, gente. Para vocês se inscreverem no canal de YouTube. Vai lá, YouTube, aula aberta. Se inscreva no canal. E coloca lá no sininho. Para ele avisar toda vez que a gente postar o vídeo de uma aula aberta. Esse de hoje, amanhã ou depois, deve estar lá já. E todos os outros. Então, o que aconteceu para mim também foi isso. Eu estava super num desalento danado no começo da pandemia. E quando a gente resolveu tocar o projeto, me ajudou muito. Ei, Marco. Oi. Como é que se fala tilt aí no Mineirês? O quê? Como é que fala o quê? Tilt. Tilt. Tilt também. Aqui também tem tilt. Mas aqui também tem bizil. Esse não foi esse. Não, bizil. Uma coisa que deu bizil. Deve ser o mesmo... A mesma história do tilt, né? Porque ele faz um bzzz, né? É. Exatamente. Você está bom, né? Saudade desse sotaque, viu? De vocês. Pois é. Você é mineiro, né? Só que você perdeu a... Eu sou de Barbacena, uai. Ah, então é daqui do Barbacena mesmo, né? Pra quem não sabe, gente, é mais ou menos duas horas, duas horas e meia de BH. Mas lá a gente não fala Barbacena. Por que que vocês repetem bar, bar? É porque você acabou... Você falou Barbacena aí agora. Eu só repeti o que você falou. Não, mas lá já é diferente daqui, né? Lá já é outra... Eu passava muito por lá pra ir pro Rio. Tem que passar, né? Então, fui e voltei muito indo pro Rio ou voltando e passando por Barbacena. E conheço a estrada ali. Muito bom, muito bom. Olha só... Por que você hoje fica aqui, viu? Ah, eu ia falar essa frase aí. Essa frase é minha. Obrigada, viu? Obrigada por aceitar. A gente... Eu tava falando com o pessoal aqui. Teve um reencontro nosso aí pelo Facebook. E eu achei que aquilo era mais que um reencontro. Eu achei que era um sinal divino. Maravilhoso. E aí eu falei... Ah, você não quer falar com a gente na aula aberta? A gente tem feito aqui esses encontros muito informais. Pra atingir bastante gente. Pra falar dessa situação, das nossas situações em sala de aula. Que ficaram ainda mais intensas e tensas nos últimos tempos. Sim. E você é uma pessoa que tá nessa há muito tempo. Pensando isso há muito tempo. Tô falando com o pessoal do seu livro aqui. Pra mim é o mais conhecido que é o sala de aula interativa, né? É. E aí eu falei... Nossa, gente, vai ser maravilhoso ele falar. Então, assim, você fica à vontade e não se preocupe. Eu vou ficar anotando tudo que o pessoal falar e perguntar. E aí na hora que você parar, eu vou te passando pra você comentar o que você quiser. Responder o que você quiser. Ok. Tranquilo. Tá bom. Obrigado, Ana. Eu que agradeço. Uma boa noite pra todos que estão aí. Todos e todas, né? Bom, eu venho... Tenho feito muitas lives agora. Nunca falei tanto da minha praia. Porque essa praia aí que chama Educação na Internet, ela não é uma praia muito querida, né? Principalmente nas universidades federais. Nas universidades públicas, onde eu atuo mais. Eu sou professor da UERJ. Mesmo lá na UERJ, né? A gente tendo uma vinculação aí com o CEDERJ, que é uma universidade online aqui no Rio. Mesmo ali, a gente não é assim tão requisitado, né? Porque a nossa temática não é muito valorizada. Mas agora, tem uma coisa contraditória nessa pandemia, que ela é extremamente medonha, muito feia, terrível, né? São muitos caixões e mortos por dia. Isso é uma tristeza enorme. Porém, nunca fui tão assim querido. Porque são tantos convites para live, né? Live manhã, live tarde, live noite, com universidades diversas nesse país, com escolas também, muitas. Então, estou gostando dessa pandemia. É estranho dizer isso, mas é isso mesmo. Porque, eu insisto, a educação não presencial, ela não é muito valorizada, né? As pessoas, inclusive, eu vou falar disso agora. Vamos começar, então. Olha, eu tenho tido a oportunidade nas lives de distinguir EAD, a clássica educação à distância, de ensino remoto e educação online. Vamos fazer a distinção entre essas três modalidades. As três ficam debaixo do guarda-chuva, chamada não presencial, né? Na chamada EAD, você vai se deparar com, digamos assim, com uma tradição de séculos. Busque educação à distância lá na internet, você vai ver que tem referências no século XVII, XVIII. No século XIX, o operariado inglês demandava educação à distância. Aquela universidade Open, Open University, lá em Londres, tem a ver com essa demanda também do século XIX por educação à distância. Muitos operários de fábricas, estou me referindo ao século XIX, demandavam essa modalidade. Porém, e aqui no Brasil nós tivemos educação à distância via impressos, por exemplo, quem não conhece, Instituto Universal Brasileiro. Você lembra disso? Eu lembro. Naquelas revistas em quadrinho e tal, aquelas divulgações de vários cursos. Quem não conhece, Projeto Minerva. Esse eu acho que você não conhece, Ana. Projeto Minerva. Nunca ouviu falar. Era educação à distância via rádio. E tem também o Telecurso Primeiro Grau, Segundo Grau, que articula televisão com impresso. Então você recebe em casa uma apostila, um livro, mas acompanha via televisão. Bom, essas modalidades todas aí, essas três, elas estão agora em pauta. Por isso é importante a gente limpar o terreno. Com relação à primeira, Educação à Distância Tradicional, nós temos um problema grave. Ela não permite Paulo Freire. Porque para acontecer Paulo Freire, as pessoas precisam se encontrar, dialogar. E você não tem isso na EAD clássica, via impressos, correio, via rádio, via televisão. Estudante não encontra estudante, professor não encontra estudante. Então você não tem a possibilidade da dialógica, da troca, da colaboração, né? Aí você vai para o chamado remoto e se depara com alguma coisa que eu fui ao dicionário procurar o que é remoto, embora todos saibamos o que seja remoto. Andamos com o controle remoto na mão. Sabemos que é o controle à distância, para controlar algo que está distante. Mas eu fui procurar remoto no dicionário e encontrei a palavra longínquo. Então parece que é mais distante que a distância da educação à distância. E o que se faz no remoto? Ana, eu tenho conversado com muitos professores, muitas escolas, tenho analisado o que eles vêm fazendo. E o que eles vêm fazendo é exatamente a coisa do... Quase que reproduz a aula do presencial, porém via vídeo. Então você faz a chamada videoaula, posta esse vídeo, por exemplo, no YouTube e os estudantes vão assistir a esse vídeo, que é o professor falando 40 minutos, meia hora, fazendo aquela aula que ele faria em sala. E claro que você teria aí algum espaço para você trocar ideias, trocar, conversar. Então esse seria o típico remoto. Videoaula com algum espaço para conversa. Por exemplo, pode ser uma live, né? E as empresas mercadológicas estão faturando, né? Porque agora está todo mundo aí comprando Microsoft, Google e etc. Zoom. E nós aqui estamos no Instagram, né? Zuckerberg agradece. Estão todos correndo atrás desses ambientes proprietários, né? Para que aí façam o seu ensino remoto. Baseado, eu insisto, em videoaulas e mais algum espaço para conversas. Bom, eu defendo, venho defendendo a modalidade online. Porque essa significará você apostar fundo, firme, na Web2, né? O que é a Web2, para quem não conhece? Nós todos sabem que a internet começou lá nos anos 60. Mas a gente só veio se dar conta da internet lá pelos anos 80, 90. E principalmente nos anos 90 com o WWW, a Web. Nós tínhamos aí a internet dos portais, né? O portal, ele era criado por informatas, né? Que dominavam linguagens específicas de informática. E eles é que criavam esses portais. Porém, os portais ainda tinham inveja da televisão. Eram espaços para você assistir, copiar, baixar, né? Entretanto, quando emerge aí a Web2, que é essa internet mais amadurecida, nós temos o fenômeno das redes sociais, dos blogs, né? Isso vem se caracterizar, segundo alguns autores, como o web social, exatamente porque é o social que faz. Você não precisa mais do informata para fazer seu site, né? Então, você tem aí o social fazendo, você tem aí a possibilidade das redes sociais articulando todo mundo, né? Você tem os blogs, que lamentavelmente estão aí em queda hoje, por causa da força das redes sociais, né? E o que me chama atenção nessa Web2 são exatamente algumas palavras que, segundo teóricos, né? importantes que nós temos aí, estudiosos da cibercultura. Cito, por exemplo, André Lemos, Alex Primo, Eugênio Trivinho, né? A própria Edmeia discute, trabalha muito com cibercultura. E ao estudar cibercultura, eles vão definir essa ambiência da Web2 ou da web social como espaços de autoria, de colaboração, de compartilhamento, né? De conectividade. O André Lemos fala, por exemplo, que um dos fundamentos da cibercultura é a liberação do polo da emissão, né? Você veja que qualquer pessoa pode entrar em qualquer lugar e comentar, e postar, né? Há sempre um box aberto para você escrever algo. Isso significa liberar o polo da emissão, né? Historicamente, emissor eram alguns senhores resguardados em alguma torre de marfim. Agora, qualquer um pode emitir, né? Qualquer um pode fazer acontecer, falar, discordar. Aí vem, por exemplo, a fake news, vem também o ódio, né? Que predominam fortemente aí esse cenário do... A voz está liberada. A participação está liberada. Eu vejo isso com bons olhos, tá? Embora haja, né? Utilizações terríveis. Bom, ao mesmo tempo que nós temos, né? Essa ambiência potente, baseada nessas palavras que eu estou destacando agora, que é autoria, compartilhamento, conectividade, colaboração, nós temos também alguns teóricos da educação que, se pudéssemos tê-los agora conosco, por exemplo, posso citar, né? Paulo Freire, em primeiro lugar, claro. Anísio Teixeira, não sei se vocês conhecem. John Dewey, né? Frenet, lá na França, na Primeira e Segunda Guerra. Vygotsky, né? Se reuníssemos esses cinco, por exemplo, e há outros, e há mulheres também, se pudéssemos reunir esses grandes da pedagogia, a gente veria que haverá um denominador comum de conceitos, de palavras que eles usam para definir a sala de aula de qualidade. Aí você vai ver que essas palavras são a sala de aula, a docência, a aprendizagem. Deve estar baseada na autonomia, na diversidade, na interação, na dialógica e na democracia. Aí eu convido vocês agora, que estão aqui me dando essa honra, fico muito feliz de me ouvir, que articulem essas palavras, né? Você vai ver que autoria, compartilhamento, conectividade, colaboração, lá da cibercultura, e autonomia, diversidade, interação, dialógica e democracia, que são dos teóricos da educação citados, vocês podem ver que elas estão no mesmo campo semântico. Algumas são até sinônimas. O que eu quero dizer com isso? É que a cibercultura, por mais que ela tenha aí o seu lado medonho da fake news, do discurso do áudio, ela tem também potências incríveis no cenário da comunicação que nós não tivemos nas mídias tradicionais. Como é que você faria compartilhamento, conectividade? Nem havia essas palavras quando se tinha somente televisão e rádio, né? E o que eu quero dizer agora aqui, quando eu faço a relação com as palavras dos teóricos, é que a gente está diante de uma confluência histórica muito interessante. Esses teóricos que eu citei, em suas épocas, eles puderam contar com impressos, rádio e nem todos que eu citei com televisão. Por exemplo, o Vigodes, que acho que não conheceu televisão, né? Morreu antes. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, Curiosamente, estamos num cenário que permite a confluência tanto dos teóricos, com suas palavras já citadas, em relação à cibercultura, também com suas palavras citadas. Esse ambiente é extremamente favorável para nós que queremos fazer educação de qualidade, queremos fazer mais do que a velha EAD e mais do que o ensino remoto, tá bem? Eu não estou aqui querendo jogar fora nem a EAD, nem o ensino remoto. Respeito cada um deles, porque cada um deles está fazendo o que pode, né? Mas, na verdade, eu estou muito mais interessado nisso que eu venho chamando de educação online, que explora a Web 2, suas potências, explora a lógica da internet social, explora as redes sociais. Quem conhece Moodle sabe que Moodle é também um item da cibercultura, um fenômeno da cibercultura, assim como é o Facebook. Inclusive, eu acompanho o raciocínio que diz o seguinte, que educação online na Web 2 não é uma evolução da clássica EAD, é uma ruptura paradigmática. Por isso, eu disse no início, EAD é aquela coisa baseada no sujeito solitário, que recebe pacotes via TV, rádio, impressos, e solitariamente responde. Repare que educação não é possível você desenvolver de uma forma solitária. Você precisa trocar, você precisa conversar. Se você trabalha com esses autores que eu citei aí, todos eles vão valorizar ambientes democráticos de participação. Por exemplo, John Dewey e Anísio Teixeira estão falando em ambientes de educação, base e democracia. Não dá para entender educação sem democracia, na cabeça desses dois que eu citei. Se você vai no Vygotsky, você vê aquela expressão zona de desenvolvimento proximal. Significa o quê? Que aquele que sabe mais, dialogando com aquele que sabe menos, ambos vão construir conhecimento juntos. Seja um professor, outro estudante, sejam ambos estudantes, seja mais do que ambos, seja um coletivo pensante de aprendizagem colaborativa. Isso é Vygotsky. E se você vai lá no nosso querido Frenet, você vai ver que ele trabalhava com mimeógrafos entre as duas guerras, discutindo com seus estudantes as precariedades sociais que eles viviam. e ele propunha trocas de documentos mimeografados, ou de reflexões de alunos mimeografados. Então, era a escola trocando com outra escola informações, inquietações a respeito do cenário de guerra que viviam. Eu posso até acreditar que o Frenet tenha sido uma espécie assim de... tenha iniciado uma espécie de avô da nossa rede social hoje em escola. Uma vez que a criançada está trocando informações via papel, era o que eles tinham, mas numa lógica de rede. Mandando o... nem era impresso, era mimeógrafo. Para cá, para lá, o de lá mandava para cá. E nós tínhamos aí uma rede de conversação a respeito de quaisquer coisas. Portanto, por isso eu estou usando aqui o Frenet. Ele tem muita admiração por ele. Exatamente por causa dessa pegada. Talvez tenha sido o avô das redes sociais articuladas aqui com a educação. Bom, eu insisto com vocês que estão me ouvindo. A gente está vivendo agora uma oportunidade incrível que aqueles teóricos não tiveram. O Anísio Teixeira usava LP na sala de aula. Ele levava o LP com música ou com discursos. Não sei se vocês lembram, havia discurso de gente importante gravado em LP. Além das músicas que a gente sabe que existiram, mas havia também conferências, as falas, enfim, gravadas ali. Ele levava esse material ainda naqueles LP pesados, botava para tocar e fazia a sala de aula se movimentar a partir disso. mas os recursos midiáticos que eles tiveram não tinham a potência, não tinham as palavras maravilhosas que eu acabei de citar aqui agora para vocês. Volto a repetir, autoria, compartilhamento, conectividade e colaboração. As mídias que esses homens conheceram não puderam contar com essa potência comunicacional. Eram muito mais transmissivas. Nós temos aí a possibilidade de pensar. Eu tenho muita saudade do Orkut. Você tem, Ana? Eu tenho, não. Nossa, eu lembro que eu abri o Orkut e achei tão chato na época que eu fechei rápido. E só voltei muitos anos depois quando já estava Twitter e Facebook. mas eu resisti. Sim, não. Eu já amei de cara. Falei, gente, isso que é a rede social. Olha que incrível. Eu posto aqui e muita gente pode ver. Então, mas sabe qual era o meu problema? Depois eu tive que me acostumar. Mas era assim, gente que eu nunca mais queria ver e me achava. Ah, mas isso é bom. Aí eu falava, Deus me livre. Sabe aquela... Sabe aquela figura que você falou, nossa, me livrei. E aí eu afigurei. Nossa, eu não quero não. Bom, ainda bem que eu não tenho essas figuras atrás de mim. Você já tem um monte. Então, eu não tenho. Bom, então, deixa eu seguir aqui meu raciocínio. Eu estava dizendo desde o início, né, que eu tenho problemas com a clássica EAD. Desculpa repetir. estou tendo problemas agora com o que chama de ensino remoto, porque repete a aula gravada em vídeo, né, e você vai encontrar algum espaço para conversar na internet. Mas essas conversações são ainda muito frágeis, né, são ainda... não exploram a potência da web, ok? Eu tenho um gráfico que mostra, uma pena não poder mostrar aqui, esse nosso recurso é maravilhoso, mas tem essa dificuldade, né? Eu queria abrir agora uma tela aqui e mostrar para vocês um PowerPoint. Mas eu trabalho com umas imagens, né, vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Ó, repara, aqui, tá dando para ver, né? Tá, ele fica espelhado para nós, né? Ah, então esqueça. Mas pode, pode falar. Não, não, esqueça. Eu uso aqui essa imagem e ela tem feito, assim, um certo sucesso, porque eu vou mostrar como é a lógica do tradicional EAD do remoto. Elas estão muito baseadas no enunciado, né, então é o professor que fala, ou é um PDF, ou é um texto impresso, ou é televisão, ou é rádio, enfim, tem lá o enunciado e você tem mensagens solitárias respondendo aquele enunciado. Eu considero isso a mesma lógica da sala de aula tradicional, né? e curiosamente você tem isso até hoje numa wiki, num fórum, num chat, né? São mensagens solitárias respondendo a um enunciado. Então, fulano, estudante, não conversa com ciclana, estudante, para responderem juntos ao enunciado. Não existe isso. Na clássica EAD, até porque estudante não encontrava estudante. no ensino remoto isso ocorre muito pouco. Na sala de aula tradicional é o aluno que levanta a mão para fazer pergunta, mas não necessariamente ele negocia com outro colega para responder à proposição do professor, a menos que o professor peça e há professores maravilhosos que pedem, né? Entretanto, isso não é muito comum. A gente vive uma lógica cartesiana que é a coisa do solipsismo. solipsismo. Significa eu comigo mesmo. Basta eu prestar atenção que eu vou aprender. A teorização pedagógica, desde aqueles teóricos citados, vão dizer não, a aprendizagem significativa, a aprendizagem profunda, ela vai ocorrer quando há alguma troca, conversa, experimentação, debate, dialógica, democracia da fala. Então, aí sim se dá a aprendizagem efetiva, profunda, interessante. Agora, o sujeito penso, logo existo, quando toda receita o Descartes, não querendo jogá-la fora de maneira nenhuma, a gente só quer dizer que ele, com essa ideia do penso, logo existo, eu, basta fechar os olhos, observar alguma coisa, fechar os olhos, que eu chego ao conhecimento, isso está em questão. A gente chega ao conhecimento dialogando, trocando, conversando. Por isso, aquela sala de aula baseada no aluno que levanta a mão para fazer uma pergunta, uma sala de aula que não tem debate, que não tem conversa, não tem troca, a gente desconfia dessa sala de aula. Paulo Freire já questionou isso, e os outros também. Agora, na web, nós temos uma fartura de possibilidades, se tem, por exemplo, um Moodle, um ambiente virtual de aprendizagem, como é chamado, você tenha tantas interfaces legais ali, para você fazer a dialógica, as palavras que você tem ainda há pouco, colaboração, cocriação. A interface que eu mais gosto no Moodle chama Wiki. Ela é exatamente aquela tecnologia que permitiu a Wikipedia, que permitiu ao Google Docs, que são ambiências de colaboração na escrita. Então, todos que estão ali presentes, não presentes, presença física, cada um na sua casa, onde quer que esteja, está lá com seu smartphone, seu celular, seu tablet, enfim, ele está cocriando um texto com alguém que está geograficamente disperso. Percebe? Então, é um texto escrito a muitas mãos. Isso é Wikipedia, isso é Google Docs, isso é o Wiki que você tem no Moodle. Então, eu adoro essas riquezas fantásticas que a gente tem nos ambientes virtuais, o fórum, o chat. O problema é quando você subutiliza isso, como eu estava dizendo ainda há pouco. é aquela figura que eu tentei mostrar, você tem um enunciado e tem pessoas solitárias respondendo ao enunciado. Na Wiki não dá para você fazer isso, é preciso que as pessoas arregassem as bandas e comecem a colaborar, a palavra-chave é essa, coeditar, não é isso? Bom, o grande desafio é você superar essa lógica do indivíduo solitário e solipsista e o professor em sua mediação docente. Precisa desenvolver isso? E aí nós temos professores que preferem a sala de aula calada, preferem o aluno espectador, porque o aluno quando fala atrapalha o raciocínio do professor. Vocês já repararam isso? Tem professor que não gosta que os alunos troquem ideias, conversem, sequer gostam que o aluno faça a pergunta. Olha, tem tantos casos e histórias e vocês todos que estão agora me ouvindo aqui também têm, com certeza. Aulas terríveis. Teve um aluno que me chamou para vir uma aula de matemática do professor dele lá na universidade. Isso era já no meio do semestre. Eu entrei na aula e o professor nem se deu conta. Eu já achei isso muito estranho, porque o professor não sabe mais quem é quem, quem entra, quem sai. E eu entrei e sentei. Como é que o professor fazia a sua aula? Ele encostado no quadro, com a mão esquerda no bolso, a outra mão no giz, rabiscando as equações e conversando com as equações. Nem aí para os estudantes. esse tipo de mediação centrada na sua própria exposição, centrada na sua explicação, acredita que basta o estudante ouvir, ver o quadro, ver as telas de apresentação em PowerPoint, basta isso, basta isso, mas a leitura que ele chega ao conhecimento. Discordo, eu e aqueles teóricos todos, e com certeza a Ana aqui também, e muitos que estão agora aqui nos vendo, ouvindo, também. Eu insisto, portanto, mais uma vez nisso, para a gente avançar na discussão, que a aprendizagem fecunda, a aprendizagem cidadã, ela supõe interlocução, ela supõe dialógica, ela supõe interatividade. Vou falar já já dessa palavra que considero tão importante. Então, vamos caminhar? Olha só, eu costumo trabalhar muito com uma tela que vocês não vão poder ver, mas eu posso compartilhar com quem quiser depois. Eu costumo dizer assim, nessa tela, como mediar a comunicação e a aprendizagem, assim e para esse fim? Como é esse assim? É a dialógica, é a colaboração, são aquelas palavras todas da cibercultura e dos clássicos teóricos, compartilhamento, conectividade, colaboração, interação, tudo isso. Este é o modus operandi. A sala de aula precisa se definir dessa forma, ainda que haja momentos de preleção do professor, o que é a preleção? É aquela fala, que às vezes até espuma o canto da boca, não importa, é aquela fala, mas é uma fala que propõe a participação. fora isso, é a grande aula explicadora. Então, você tem a aula explicadora, aquela que dura horas, você tem a preleção, que são pequenas falas pontuais, provocativas, à participação, e você tem a estudantada em sala de aula se mobilizando, circulando, mas dentro de um projeto. não é circulando e falando qualquer coisa na lógica do laissez-faire, não é. Há uma proposição, o professor deixou bem claro qual é o plano daquela aula, o programa daquela aula, o programa daquele módulo, a que deveremos chegar, onde deveremos chegar, ou seja, isso tudo tem que estar negociado, eu gosto muito da expressão contrato social, a expressão lá dos iluministas, eu trabalho muito com essa expressão em sala de aula, gente, qual o contrato social nós vamos fazer sobre o uso do smartphone em sala? Qual o contrato social que nós vamos fazer sobre a participação e a colaboração, a cocriação? Qual é o contrato social que nós vamos fazer sobre avaliação, critérios, métodos, estratégias, rubricas de avaliação? Há sempre a coisa, e ao fazer isso, eu já estou acionando o pessoal para o modus operandi da colaboração, da participação, né? Claro, eu tenho os meus momentos, vamos dizer assim, de preleção, eu cuido para não espumar o canto da boca, eu sei que esses momentos são importantes, que você precisa definir um conceito, você precisa explorar uma abordagem, você precisa chamar atenção para isso ou para aquilo, você vai precisar de fazer uma preleção. entretanto, você não pode focar todo o processo na sua oratória, isso não é possível, suas cordas vocais irão para o beleléu, para as cucuias, e isso não é produtivo em termos de docência e aprendizagem, né? O conhecimento profundo, ele não se dá ouvindo uma palestra. Você até pode captar algumas coisas, mas o bom mesmo é quando você tem essa fala ou aquele texto ou aquele vídeo, né? Mais a conversação, né? Mais a troca, o debate, ok? Então, ó, para fechar mais essa ideia, eu volto ao Descartes, mais uma vez, não para jogá-lo fora, né? Eu trabalho com Edgar Morin, Edgar Morin diz que o pensamento complexo não joga nada fora, ele articula o feio, o medonho, com o potente, com o novo, com o interessante, e é assim que a gente recria a história e o mundo e o conhecimento, né? Ele diz isso naqueles livros dele sobre pensamento complexo, né? Bom, então é isso, até aqui definimos mais ou menos assim, deixa eu caminhar um pouco mais adiante aqui, eu estou olhando algumas imagens para não fugir muito da coisa, porque essa coisa de prosa mineira, né? É hipertexto na veia, não é, não é? É, total. A gente, mas quando tomam a cajibrina, né? Meu Deus, não é o caso para... Bom, eu posso resumir um pouco que eu estou dizendo até aqui da seguinte maneira, né? Que o professor online, que agora todos somos online, né? No pós-pandemia, eu vou defender aquilo que eu já venho defendendo há 20 anos, que é a sala de aula híbrida ou semipresencial ou bilern, como preferem alguns, né? Que é a sala que trabalha com a possibilidade do presencial e do não presencial. e esse não presencial será a internet, não será mais EAD via impressos, rádio e televisão, né? Então, eu venho trabalhando muito, a primeira base de reflexão minha nessa modalidade online, o que o professor precisa fazer aí para fazer competência? Primeira coisa, ele precisa promover a coautoria intencional, né? e complexo aí, repetindo, Mohan, é da emissão e da recepção, na cocriação da comunicação e do próprio conhecimento. Você já reparou que, em geral, os professores têm a preocupação com a construção do conhecimento? Mas eles não têm a preocupação com a construção da comunicação. basta você procurar nos clássicos livros ou mesmo nos atuais livros de pedagogia, de teoria pedagógica, você não vai ver na bibliografia livros sobre teoria da comunicação. Já reparou isso, Ana? Então... Fala nada. Tem uma, tem uma, tem uma. Aquela que, eu acho que eu já vi em livro didático, mas é aquela joia, aquela do emissor, receptor e canal. Acabou. Ok, ok, ok. Né? Essa é boa. Ela não muda muito. Não. Ela não muda muito o estado da coisa, né? Então, o estado da coisa continua monológico, né? Continua centrado na voz do mestre. Inclusive, o sindicato de professores aqui do Rio de Janeiro tem uma, um movimento interno lá, muito interessante, mas lamentavelmente equivocado. Por que que é interessante? Porque está querendo cuidar da voz do professor, né? Professor com cordas vocais detonadas, os professores que tentam ganhar no grito, disputar em sala de aula no grito, professor que dá muitas aulas, sempre centrado na voz. Aí o sindicato, atendendo a mil solicitações de sindicalizados dos professores, resolveu fazer lá um programa chamado Voz do Mestre. Depois vocês podem buscar isso. E o estranho, gente, é que na época que eu fui checar essa coisa, já tem algum tempinho, eles receitavam para o mestre gargarejo com água e sal. Qual é o problema aqui, Aninha? não resolve a causa, né? Olha, a coisa pedagógica, você não resolve a coisa pedagógica é você parar de centrar o processo da sala de aula, de aprendizagem e docência no seu gogó e centrá-lo na colaboração, na participação, na cocriação, nas palavras que eu já destaquei no início aqui. Palavras da Web 2, Palavras dos Clássicos Teóricos da Educação. Vamos botar elas? Porque pode ser que alguém tenha chegado depois, né? Então, repara, as palavras são, ó, Palavras da Cibercultura da Web 2, da Era da Internet com Redes Sociais. É, Autoria, Compartilhamento, Conectividade e Colaboração. Palavras dos Clássicos Teóricos Citados. Autonomia, Diversidade, Interação, Dialógica, Democracia. Juntando essas palavras todas, professor, isso sim deve ser estar no lugar da água com sal para você gargarejar. Ok? É isso que precisa ser pensado quando eu estava dizendo ainda há pouco que a primeira preocupação do professor é promover a coautoria intencional e complexa da emissão e da recepção na construção da própria comunicação em sala de aula e da aprendizagem. Ou seja, emissão e recepção precisam cocriar o processo. Quem é o emissor? É o professor. Quem é o receptor? É o estudante. Mas não precisam ser emissor e receptor implacavelmente separados. Eles podem se articular. Inclusive, o estudante pode ser emissor. Por que não? Eu aproveito agora para distinguir interação de interatividade. A palavra interação já vem de longa data. Ela está na física, está na biologia, está na astronomia. É uma palavra riquíssima, já instalada na física das partículas, por exemplo. Sempre a gente ouve o professor de física fala, olha o átomo interagindo com não sei o que, o elétron, eles estão em interação. Bom, isso é interação. A outra palavra que a gente precisa desenvolver, que já está em desenvolvimento desde os anos 60, é interatividade. E atenção, essa palavra, hoje usada por muita gente, muito mais numa lógica mercadológica para vender produtos. você fala que o tal programa de TV é interativo, você diz que uma jaqueta é interativa, porque ela faz a medição da sua temperatura. Enfim, tem tantos usos. O campo semântico de uso explodiu. Às vezes, a gente nem reconhece mais a necessidade dessa palavra. Mas eu chamo atenção aqui, tentando limpar o terreno, interatividade é um conceito de teoria da comunicação. E o que que quer essa interatividade? Exatamente articular a emissão e a recepção na construção da mensagem. O que que se pensava em termos de comunicação antes da palavra interatividade? Que o emissor é o dono da bola. O emissor é o cara, o a cara. Ou seja, a comunicação não se basta com a boa performance do emissor. No máximo, você terá transmissão, você terá informação. Informação, transmissão ocorre nessa lógica da unidirecionalidade. Mas a interatividade precisa da emissão e da recepção para ocorrer. Na lógica da emissão, você tem, por exemplo, a televisão que é clássica. Eu quase sempre durmo e acordo e ela está falando. ela independe de mim, a lógica dela independe de mim. Já a internet não. Para acontecer algo, eu preciso arregaçar a manga e mandar ver os dedinhos aqui no teclado ou for tocando as telas. Então, isso já supõe uma outra lógica comunicacional onde o receptor tem ações decisivas no processo. E a gente pode levar isso a mais profundas consequências quando o emissor e o receptor cocriam o próprio processo. Estou chamando a atenção de todos e todas para a sala de aula. Por que a sala de aula tem que ser centrada somente no professor? Historicamente foi assim, mas já aqueles teóricos discordavam disso. E agora na internet, na era digital, a gente tem não só a crítica dos teóricos a nosso favor, temos também a própria lógica da cibercultura. A lógica das redes sociais. Tudo que você quer quando posta algo numa rede social é que alguém entre lá e discorde, concorde, de preferência concorde. Mas, enfim, o interessante dessa coisa é você ter a possibilidade da interatividade. Os clássicos teóricos da escola de Palo Alto, por exemplo, Goffman, quando definem interação, eles vão dizer que é um conceito muito amplo, que está baseado na lógica da diferença. O que significa isso? Se você tem um copo de água quente e um copo de água fria e aproxima os dois, haverá interação. Por causa do quê? Está diferente. haverá ali um equilíbrio de temperatura entre eles. Se você está num elevador e não olha para ninguém, porque alguém poderá imaginar que você estaria assediando. Então, você não olha para ninguém. Você olha para onde? Quando você está no elevador. Você olha para os números que vão passando. Ou olha para o seu smartphone, quando é possível. Ali dentro do elevador, ele funciona. Bom, repara que ainda assim interação há. Porque no elevador você está achando que ele está achando que eu estou achando que ele vai achar, aí a interação já está rolando. Percebe, Aninha? É, e agora nós não vamos poder mais andar de elevador. Daqui a pouquinho vamos voltar, viu? Vamos voltar a andar de elevador. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que em sala de aula, mesmo aquele professor, Ana, carrancudo, fechado, baseado na sua oratória, até entre ele e seus estudantes, nesse tipo de aula tradicional, interação há. Porque a interação ela se dá com as diferenças. Então, você tem um cara que está ali na frente, que ele é um carrancudo, que ele é o controlador, que ele é o severo, e você que está lá atrás, ainda que você nada faça, mas você está desviando o olhar, você está fingindo o quê, interação está acontecendo. Então, a interação sempre ocorre. Qual é a diferença em relação à palavra interatividade? Interatividade é conceito de teoria da comunicação. Supõe você arregaçar as mangas e fazer a emissão e a recepção cocriarem a mensagem. Isso não ocorre naturalmente. eventualmente pode até ocorrer num bar, por exemplo, aí de BH, depois dessa pandemia, comendo o seu torresbinho, tomando lá uma cerveja, as interações fluem lindamente, as pessoas cocriam, contam piadas, contam histórias. É essa ambiência que eu gostaria em minha sala de aula. A ambiência de cocriação, de colaboração. Não precisa ninguém encher a cara nem comer torresmo na sala de aula. Estou querendo essa animosidade, essa ambiência feliz, participativa, cocriativa, onde a gente ouve o outro e se posiciona sobre a fala dele. E ele faz a mesma coisa. Aqui nós temos interatividade. Supõe participação, supõe cocriação. É por aí. Uma outra ideia que eu venho discutindo com esse professor online é que ele precisa cuidar do desenho didático. O que é o desenho didático? Também chamado de desenho instrucional. Eu não gosto do instrucional porque instrucionismo tem a ver com unidirecionalidade. Por isso eu não trabalho com esse. Mas é a expressão mais conhecida. Desenho instrucional. Podem buscar. No desenho didático, assim como eu prefiro falar, a gente precisa cuidar da riqueza de funcionalidades específicas. ou seja, você tem que abrir espaços, não somente para o vídeo, como ocorre aí na aula remota, com alguma conversa. Você tem que abrir espaço para vídeo, para áudio, para texto, para conversações, nos espaços de chat, fórum, wiki. Ou seja, você precisa criar uma riqueza de funcionalidades, até para contemplar as inteligências múltiplas. Se é uma coisa que você valoriza, no ambiente virtual, você tem essa possibilidade. As pessoas que gostam mais de texto, mais de áudio, mais de vídeo, você tem essas oportunidades todas. E o desenho didático, o que é o desenho didático? É a arquitetura dessas coisas todas na tela do computador ou do smartphone. O estudante online, ele vai abrir, vai dar de cara com aquela tela, e ela tem que ser potente. A arquitetura das coisas ali precisa ter um dado de hipertexto e precisa também ter um dado de funcionalidade. Ou seja, essa arquitetura rica é decisiva, mas não é rica, complexa, de modo que o estudante se embanane todo e não saiba mais para onde vai. Eu estou aqui e não sei para onde vou. De onde eu vim? Não sei. Não, você tem que cuidar disso no desenho didático. Então, além da questão da interatividade, eu tenho debatido muito com professores agora, em muitas lives, por exemplo, lives com escolas, exatamente essa questão do desenho didático. Como é que você arquitetura os conteúdos, as atividades, os ambientes de comunicação, os espaços de avaliação. Qual a arquitetura que você faz? Tem que ser alguma coisa interessante, inteligente, não pode ser um amontoado, não pode ser um caótico, não pode ser uma linearidade. Precisa de hipertextualidade, porque o pensamento é hipertextual, você tem que trabalhar com o pensamento, e o conhecimento. E o conhecimento também é hipertextual, as coisas todas se ligam. Marco, o Instagram vai derrubar a gente, ele deu 20 segundos, já, aí nós vamos voltar, tá? Vamos voltar. Eu vou entrar de novo, viu, gente? Não vai embora, não. Ele vai cair aqui, eu vou entrar ao vivo de novo, pessoal, vocês voltem, que aí também depois eu passo as perguntas das pessoas. E aí, gente? Voltei, rabisquei a tela do meu computador sem querer, tô limpando, tudo bem, gente? Obrigada por voltar. Instagram não deixa a gente passar de uma hora, e já passou. Então, vou esperar o Marco entrar aqui de novo, e convidar de novo. E eu anotei várias questões aqui, várias perguntas. Gente, Angela, Alicia, posta aí o canal do YouTube, porque, gente, tem o YouTube do aula aberta, todas as lives que a gente faz vão gravadas pra lá, tá? né, Ricardo? Ele sabe muito, né, Ricardo? Você disse aquela hora que você entrou que você chegou atrasado, não chegou não. É porque hoje começou seis e meia, tá? Você pegou o comecinho. Gente, ó, o canal do YouTube tá aqui, por favor, assinem, aperta o sininho, toda vez que o vídeo for pra lá, vocês vão saber. Deixa eu chamar o Marco aqui. Marco, tô mandando o convite. Foi. Voltamos. Maravilha. Muito bom. Joselito, eu vi aqui agora que o meu amigo Joselito está aqui. tem várias pessoas que te mandaram abraços aqui. Ô Vânia, peraí, a Vânia, ô Vânia, a Alice postou o canal do YouTube aí, mas é só procurar aula aberta no YouTube também, mas ela postou aí. Então, Marco, quer continuar? Você vai ter que dar um ano. Eu estou de rabo de cavalo. não tem barbeiro aberto. Há anos que não vejam barbeiro. Mas então, vamos lá. Por isso eu estou com essa testa aqui tão grande, viu? Desculpem. Fora isso, teria aqui umas mechas caídas. Você tá bem, você tá bem. Maravilha. Então, vamos lá. Eu estava falando do desenho de idade, que precisa permitir, funcionalidades específicas, uma riqueza de funcionalidades. Expliquei porquê, né? Um dos porquês é exatamente as inteligências múltiplas, já citadas aí por muitos, né? Precisa propiciar também esse ambiente e também esse professor online múltiplas experimentações, múltiplas expressões. Se ele tem um bom desenho didático, se ele lança mão de recursos potentes, do Moodle, por exemplo, ou de qualquer outro ambiente virtual, com certeza ele estará permitindo essas experimentações múltiplas, essas expressões múltiplas. Os estudantes precisam de uma diversidade de modos de acontecerem, não somente textual, perfeito? E o Moodle hoje, ele está cada vez mais potente, está permitindo que você grave ali em tempo real um vídeo, um áudio, as coisas, e o Moodle hoje está permitindo inclusive live, Ana, não sei se você sabe, né? Você pode fazer aí uma riqueza de expressões, de espaços, de atuações dos estudantes. Vou chamar atenção agora para uma outra coisa que vem debatido muito com professores nessas lives aí da pandemia. O professor precisa provocar situação de inquietação formativa. Ou seja, não basta ele se ocupar da especificidade técnica da sua área. Se ele trabalha com biologia, com matemática, com história, ele precisa não somente cuidar da especificidade daquela temática, mas ele precisa articular aquela temática com a realidade social dos estudantes. não estou falando nada novo. Entretanto, há professores que odeiam esse tipo de coisa. Eles dizem o seguinte, olha, eu não ganho nem para fazer a minha raiz quadrada, ainda vou agora discutir questões sociais com os meus estudantes. Aí eu conto a ele, aquela história que eu sempre conto com os meus estudantes, que é a seguinte, o que o instrutor de autoescola faz? normalmente. Ele ajuda você a aprender a fazer baliza, ele ajuda você a cuidar da embreagem na subida, que é um negócio difícil, mas você aprende, ele ajuda você a aprender ali aqueles sinais de trânsito e por aí vai. E curiosamente, ele não trabalha com você aquela barra de ferro no porta-malas. Aninha tem umas duas barras de ferro no porta-malas dela. Mas, ou seja, se... Brincadeira, Aninha. É só para dizer o seguinte, é só para dizer o seguinte, se o professor, se o instrutor de autoescola fica somente naquela especificidade técnica, a embreagem, a baliza, o sinal de trânsito, ele perde de vista uma formação cidadã do novo motorista. Perfeito? A mesma coisa ocorre na sala de aula. Se o professor fica focado ali na raiz cúbica, nos números irracionais, que eu acho impressionantes, como podem números ser irracionais? Eu sempre me perguntei isso. Melhor nem me explicar. Bom, de qualquer maneira, se você fica somente nessa especificidade técnica e não articula a temática da sua área específica com a temática social, política, era isso, por exemplo, que queria aquela escola sem partido. Não sei se vocês lembram daquela loucura. Era exatamente abstrair da sala de aula as inquietações sociais, políticas, e focar somente no conteúdo e o conteúdo técnico. Eu insisto com os professores nessas lives a respeito disso. E alguns dizem, por isso eu falei, tem gente nervosa não querendo isso que eu estou propondo. Não sou eu que estou propondo, são muitos teóricos da educação que defendem essa ideia. A escola não pode estar descolada do mundo social dos estudantes, do mundo político dos estudantes, do cenário das comunidades onde os estudantes estão imersos. Ou seja, é importante que você faça essa articulação, mas há professores que dizem, eu não ganho nem para fazer minha especificidade técnica, como é que vou eu agora aqui também me meter a formar consciências dos estudantes? Quem deve se ocupar disso são os pais. Aí eu digo para esses professores que pensam assim, conto a história do instrutor de autoescola e digo o seguinte, se você faz somente a raiz quadrada, você não é professor, você é um instrutor, você não é educador, melhor dizendo, você é um instrutor de autoescola, que só fica ali. Quando o instrutor de autoescola começa a trabalhar barra de ferro no porta-malas do carro, ele ganha um status de educador. Então nós estamos falando disso. Ou seja, para fazer um resumo aqui da ópera, o que falei até agora? Falei que a gente precisa lançar a mão das potências da internet. Para isso, a gente precisa de inclusão digital, inclusão cibercultural. Não basta só a inclusão digital. O que a inclusão digital permite? Permite que você opere com o seu computador, que você baixe um app no seu celular, que você crie o seu site, sua página no Facebook. Isso é inclusão digital. O que é inclusão cibercultural? É você saber operar na web, saber linkar coisa com coisa, saber valorizar conversas online, saber exercitar sua cibercidadania, melhor dizendo, que você precisa estar online de uma forma cidadã, crítica, questionando coisas, chamando atenção para outras coisas. Ou seja, a inclusão digital, só ela, fazendo você um crack ali no informatez, não basta. É importante que você tenha isso sim, mas que tenha também uma inclusão cibercultural. Então, os professores precisam cuidar de sua formação continuada nesse sentido. Por isso eu digo, não basta você aprender a usar o Moodle. Agora, por exemplo, nessa loucura do retorno das universidades, eu tenho conversado com muitos professores e o desespero deles é aprender a usar o Moodle, aprender a usar um ambiente virtual de aprendizagem. Eu digo, olha, isso sim é importante, isso é inclusão digital, mas você vai precisar agora de uma coisa chamada inclusão cibercultural, que é qual a potência que você vai desenvolver no ciberespaço. saber operar a tecnologia, você sabe, mas agora precisa de uma outra coisa, saber mediar a aprendizagem no ciberespaço. Ok? Isso é um desafio grande para todo mundo. Então, estamos agora na luta. A nossa Universidade UERJ, Rio de Janeiro, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, volta agora em setembro, 100% online. E há um corre-corre enorme para aprender a usar o Moodle, para fazer o desenho didático, mas raramente alguém fala assim, gente, como é mediar a aprendizagem, a comunicação no ciberespaço? Esse tipo de questão você não vê. E há, inclusive, para o meu sufoco, assim, desespero, querendo fazer coisas que universidades particulares fazem. Por exemplo, botar 500 alunos numa sala de aula. as universidades particulares, que eu não vou citar o nome aqui para não ser processado, mas vocês vão ver que há diversas instituições de renome nacional, elas trabalham com 500, 600, 700 mil alunos em sala de aula. O que um professor pode fazer aí? Apenas aquela coisa que o tutor reativo faz, né? É alguém que pergunta, onde é que eu posto isso? qual é o dia da prova? Onde é que eu vou fazer tal atividade? Eu não fiz ainda, estou perdido. Isso não é mediação docente, isso é tirar dúvidas. E o que você vai ter numa sala de aula com mil pessoas é tirar dúvidas. Você não vai fazer a potente mediação docente necessária, lançando mão daquelas palavras que já destaquei antes. colaboração, cocriação, compartilhamento, conectividade, autoria. Essas são as palavras. Então, a mediação docente precisa trabalhar com essas ideias. Para a gente já ir para os finalmentes, Ana, claro, eu não posso deixar de falar do parangolé, né? Uma pena não poder mostrar aqui agora, mas vocês podem buscar online aí parangolé como capa, capa labiríntica, criado pelo artista plástico brasileiro, carioca, chamado Helio Oiticica. Morreu em 1980. Mas esse cara deixou um legado incrível, que é exatamente um conceito de arte que vem me ensinando muito a trabalhar com interatividade. Inclusive, eu tenho um pequeno texto que eu recomendo a vocês interessados, que é Pedagogia do Parangolé. É um texto de duas páginas. Há também uma entrevista maravilhosa, que Ana foi uma das autoras comigo dessa entrevista, onde eu exploro um pouco mais essa história toda. Aninha, depois a gente podia até enviar para os interessados, né? Sim, sim. Mas quem quiser agora mesmo pode clicar aí na internet e buscar Pedagogia do Parangolé. O que é o Parangolé e por que que eu trago isso agora no final da minha fala? O Hélio de Sica, ele olhava para os quadros de pintores famosos, por exemplo, um Van Gogh. Estou meio rouco assim, porque eu liguei o ar-condicionado aqui muito forte. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Aumentar melhor. o Hélio de Sica olhava para os quadros do Van Gogh, para as esculturas do Rodin, e ficava emocionado. Aquilo ali fazia ele chorar até. Mas ele tinha uma inquietação que era eu só posso assistir. Então, a obra de arte que eu só posso assistir, isso seria um absurdo? para a cabeça do Hélio de Sica era um absurdo. Até porque ele estava naquele contexto da contracultura dos anos 60, onde a participação era uma palavra importantíssima. Há tantas participações estudantis, o pessoal vai à rua, questiona todas as coisas, enfim, essa coisa da participação estava na cabeça inquietando o Hélio de Sica com relação à arte. Então, eu só posso ser espectador? Como é que eu posso repensar a arte? Então, não só ele, mas muitos outros. Se vocês quiserem, por exemplo, podem procurar o livro A Obra Aberta do Humberto Eco, que ele faz um levantamento de várias experimentações artísticas, inclusive até em música, onde o espectador não é mais um mero espectador, ele opera com a obra, ele cocria com a obra. O Hélio de Sica embarca nessa, não só ele, a Ligia Clark, estamos falando dos brasileiros, mundialmente tem muitos. O Augusto Boal no teatro, por exemplo. Esses caras, no contexto da contracultura, o que é a contracultura? Ela contrária à cultura autoritária, à cultura piramidal, de cima para baixo, de imposições, à cultura da lógica dura das relações e muito mais. Procurem um verbete contra a cultura, vocês vão ver que é uma riqueza esse verbete. Então, repara, o Hélio de Sica queria repensar a arte e ele inventou uma coisa chamada, que ele chama de Parangolé, que tem vários formatos, mas vamos falar desse formato, que é uma capa labiríntica com tecidos coloridos e cordões. O que ele está propondo é o seguinte, é que esta obra não fique presa numa parede, senão você vai olhar para ela igual ou olha para o quadro do Van Gogh ou para a escultura do Rodin. Ela era mostrada ao público em uma pessoa, uma pessoa veste, inclusive ele tinha um amigo chamado Nildo, que era um cara que sambava lindamente, então ele chamava esse cara, esse cara vestia aquela obra e se apresentava para o público num espaço de artes, dançando e chamando as pessoas para também vestirem a obra com ele ou só elas, poderiam pegar a obra ali e vestir e a ideia é você fazer a arte no processo. Ou seja, o Helio Hitzika não entrega a obra pronta, ele entrega camadas, você que vai vestir essas camadas e dar vidas a ela. Eu trago isso para o professor, o Ana. O professor não tem que entregar o conhecimento pronto na lógica do gogó, na lógica da apresentação em powerpoint, na lógica de mostrar essa coisa no quadro branco, quadro negro, enfim, o professor entrega elementos do conhecimento como camadas de tecidos e cordões do Parangolé coloridos, diversos. Eu chamo a sua atenção, Parangolé não é uma capa do Batman, é uma capa labiríntica, hipertextual, porque ela tem camadas aqui na frente, tem camadas para lá, você vai pegar essas coisas e fazer o que você quiser. Para o Helio Hitzika, só é arte quando você entra e começa a operar com ele. Fora isso, é proposição à arte. Eu acho essas ideias tão incríveis, porque em sala de aula, imagina você discutindo o tema escravidão, ou o tema racismo que está agora tão em volta. Professor de História ou qualquer professor, atenção, pode ser o professor de matemática, acabamos de falar disso. Em sala de aula, você precisa diversificar suas abordagens, não cuidar só do seu conteudismo específico. Então, imagine você tratando de escravidão, racismo, você pode entregar certos elementos para os estudantes, promover a pesquisa a respeito de certos elementos. Os próprios estudantes vão articular essas dobras, essas camadas e construir conhecimento. Fora isso, qual é o normal? Normal é você transmitir o conhecimento pronto. Olha, racismo é isso, escravidão foi isso. Agora a prova vai cair isso. Então, o estudante grava o que o professor disse e repete na prova aquilo que ele disse. Isso, na verdade, não é escola cidadã. isso não é conhecimento, construção significativa do conhecimento. Então, repara aqui, olha que sacada bacana do Hélio Oiticica, com seu parangolé. Oferece para que as pessoas vistam e criem possibilidades. Assim deve ser em sala de aula. O professor oferece elementos do conhecimento que ele quer desenvolver e a estudantada vai articulando as dobras e se expressando na lógica da dialógica e por aí vai. O nosso querido Augusto Boal foi extremamente feliz com o seu conceito de teatro do oprimido, que curiosamente surgiu mais ou menos na mesma época do Paulo Freire quando ele está pensando em pedagogia do oprimido, que era exatamente naquele contexto mesmo da contracultura, final dos anos 50 e anos 60. Então, repara, o que o Augusto Boal pensa no seu teatro do oprimido? Os atores estão desenvolvendo uma história, a plateia está lá como espectadora, de repente os atores param e chamam no clímax, quando a coisa está pegando fogo, os atores param e chamam você da plateia para sair da sua condição de berço esplêndido, sedentário, passivo, apenas olhando, ainda que emocionado, como Helio Oiticica diante do Van Gogh, emocionado, mas ele quer mais, ele quer que você saia de lá e dê um outro sentido para aquela história. Se posicione como ator, assim também precisa ser a sala de aula. Em geral, a sala de aula é o palco onde o professor está teatralizando e a estudantada está como espectador. Inclusive, o próprio Augusto Boal dizia espectador, vírgula, palavrinha feia essa. Estou de pleno acordo. Inclusive, eu uso essa frase como epígrafe de artigos que eu escrevo sobre isso. Repara que a sala de aula que nós queremos precisa ser interativa e parangolé por definição interatividade. É proposição à coautoria, à participação. Eu tenho um parangolé que eu ganhei de uma aluna, sabe? Ela fez com o maior prazer, levou camadas coloridas, gastou um dinheirinho para fazer aquela coisa e tempo também, mas fez com imenso prazer. Eu visto esse parangolé, entro em sala de aula, danço com esse parangolé. Alguns acham que é loucura. Mas eu estou exatamente tentando chamar atenção para aquilo que o Hélio de Sica percebeu, o Augusto Ball percebeu, que é espectador é uma coisa muito idiota. Com todo respeito aos espectadores, mas é muito idiota porque você não tem... É como se você estivesse diante da televisão. O que você pode fazer? É só desligar e ligar. Aumentar, diminuir volume. E a web abre para nós um cenário incrível. você pode adentrar e operar. Adoro essas ideias. O link para você adentrar. E ele é hipertextual. E ali você faz o seu caminho. E ali você cria coisa, encontra pessoas, cocria situações, entra numa rede social, se posiciona, vai para uma Wix, se posiciona, vai para um chat, se posiciona. ou seja, essa é a ideia da sala de aula que eu venho defendendo aí. E curiosamente o Parangolé, ou Ana, tem ajudado muitos professores a entender. Eu fico muito feliz com isso e até emocionado quando cai a ficha para o professor. O que tem a ver o Parangolé com a minha sala de aula? É uma delícia. O que significa essa palavra? O Helio Otsika captou isso na rua. era uma expressão que eu usava lá nos anos 50, aqui no Rio de Janeiro. Meu pai usava essa palavra comigo. Olha que curioso. Lá na minha infância meu pai vivia aqui pelo Rio de Janeiro, embora todos sejamos mineiros, mas ele vinha ao Rio de Janeiro e voltava cheio de carioquês, inclusive citando essa palavra. Ele falava assim comigo, o Parangolé é outra. Era uma expressão que se usava naquela época. Significando comigo o buraco é mais embaixo. Toma cuidado comigo. Comigo o Parangolé é outra. O Helio Otsika pegou essa palavra que não era exatamente precisa, pode ser qualquer coisa e é exatamente para expressar a sala de aula. Agora, muitos professores se assustam com isso, já vou encerrar, se assustam dizendo mas essa sala de aula baseada no Parangolé é um caótico. Não é caótico. desde que você tenha o contrato social, tenha o planejamento da aula, queremos chegar a tal lugar, ao final dessa aula os estudantes serão capazes de... Isso tudo tem que estar claro no contrato social com os estudantes, joga essa tela lá do plano de aula lá na parede, deixa ela aberta lá, todos verão que temos que cuidar disso. E quem vai cuidar disso são os estudantes todos, não é só o professor dando soca na mesa, não, é o conjunto que precisa cuidar disso e precisa cuidar inclusive da aprendizagem e da comunicação. Fico por aqui, quero muito ouvir as inquietações aí dos colegas. Obrigada, viu Marco. O povo ficou te elogiando aqui um tempão, né, todo mundo encantado e pediram muita referência. Eu vou te falar aqui, o Aquiles ele te pergunta, eu vou te falar o que é pergunta mesmo. O Aquiles te pergunta se você acha que você deu um exemplo aí de um professor de matemática, né, ele pergunta se você acha que o pessoal da área de exatas é mais resistente a essas ideias ou se isso é bobagem, assim. As outras, é, né? É. O pessoal das exatas, né, não vou aqui fazer nenhum julgamento, eles têm, assim, digamos, essa inquietação com a objetividade, né? E a lógica do conhecimento, ela não pode ser muito amoldada dentro da objetividade. Isso não significará ler ser fera. Atenção, professor, né? Não é bagunçou geral e aí está tudo bem, dez para todo mundo. Não é nada disso. O que nós estamos discutindo aqui, no caso da matemática, né? Você ofereça elementos daquele conhecimento que você quer construir e permita que as pessoas desenvolvam esse conhecimento colaborativamente. Isso é diferente de você chegar ali na frente, né? Fazer aquela oratória colocando exemplos no quadro, exercícios no quadro. Ok? É diferente. Por exemplo, tem uma professora que, para ensinar Teorema de Pitágoras, ela usava tangrã, grandes, botava no chão aquele tangrãzão, vocês todos sabem o que é tangrã, para fazer a criançada entrar no clima do Pitágoras, para poderem ver daqui a pouco qual é o sentido desse Teorema do Pitágoras. Então, como é que os professores fazem normalmente? Define o que é o Teorema de Pitágoras, bota o exemplo lá no quadro e manda a galera fazer exercício. Então, ele transmite o conhecimento que é Teorema de Pitágoras, o professor transmite o conhecimento. O que nós estamos dizendo aqui é que o professor precisa entregar elementos do Teorema de Pitágoras, como essa professora fez com um tangrã enorme no chão, a criançada brincando com aquele negócio, e de repente ela chama a atenção. Olha que isso aqui, olha, o quadrado disso aqui é igual a soma do quadrado daquilo lá. Faça um teste aí. Aí todo mundo, uau! Tem que ser um pouco assim. Aí o professor, esse mesmo professor que está trazendo essa dúvida, fará uma segunda pergunta que é a seguinte, mas a nossa lógica fordista e taylorista do tempo de 50 minutos não permite esse tipo de aula. De fato, não permite. Então, nós temos aí um problema enorme para resolver, que é a temporalidade da sala de aula. Da escola. Olha, se você tem 50 minutos, pelo menos 20 é de arrastar a cadeira, não é não, Ana? E fazer chamada, não é isso? É, eu dou aula de redação, né, Marco? E assim, em 50 minutos você escreve nada. Claro, claro. Então, a temporalidade escolar, ela está dentro de uma lógica, ela está obedecendo a lógica fordista-taylorista da produção em série, do massivo, né? Você tem 40 alunos em sala de aula, o que você vai fazer? Muitas vezes, as carteiras nem saem do lugar, né? Muitas vezes, a própria direção da escola pede silêncio para não atrapalhar a aula do outro lado. Então, o tal burburinho criativo, né, você não tem, o que é uma pena. Então, o conhecimento, volto a Edgar Morin, precisa dessa ambiência de complexidade, de emissão e recepção, invertendo seus papéis e seus lugares, né? De cocriação, de colaboração, de parangolé, mas com objetividade. Então, a objetividade do professor aí, ela é muito bem-vinda, tá? Só que a gente precisa desenvolver estratégias, né? Para que o conhecimento significativo possa ocorrer. Tem mais? A Carla Coscarelli concorda com você, está aqui assistindo e só que ela disse assim, nossa, como é que nós vamos mudar essas coisas, né? Que está cada vez mais difícil, esse governo vai ficando cada vez mais distante, né? É uma pena. E o Teo, pode falar. Ô, Carla, em primeiro lugar, meu abraço, tá? Você, adoro você. Eu ouvi sua live aqui outro dia, né? Que era o fim da escola. Eu já sabia qual era a sua abordagem. O fim da escola, eu estou agora aqui te dando uma ideia do que seja o fim da escola. É o fim daquela escola, não é o fim da escola. É o fim da escola monológica, né? É o fim da escola cisuda, da escola autoritária, da escola centrada na avaliação, exame. Aliás, não falei disso. A gente precisa investir em avaliação formativa, mais em avaliação formativa e menos em avaliação exame. Quem quiser saber sobre isso, procura um cara chamado Cipriano Luquezzi, lá da Universidade Federal da Bahia, que é um craque nessa discussão, né? Sobre avaliação. Ou seja, a gente precisa repensar, aproveitar essa pandemia agora e pensar o seguinte, gente, por que a sala de aula não é semipresencial? É um absurdo. Todas as crianças estão na semipresencialidade. só a sala de aula que não está. Não é um absurdo? Então, tô com você, ô Carla, provocando nesse sentido também do fim daquela escola e a reinvenção de uma outra escola. Nós não podemos jogar o professor fora, né? Temos que trabalhar a formação continuada dos professores. E temos que fazer parangolé com esses professores. A Cris Moisés pede para você falar sobre interativismo digital de aprendizagem. Uau! Interativismo. Eu acho que você falou da história aí do interativo, da interação, né? Sim. Não, o que eu falei foi o seguinte, qual é o nome dela? Cris? Cris. Ô Cris, olha, o que eu falei é o seguinte, que, primeiro, a interatividade não é um conceito de informática, é um conceito de teoria da comunicação. Você pode fazer interatividade até na sala de aula infopobre. Por quê? O que está em jogo aqui para definir se algo é interativo ou não, é quando a emissão e a recepção cocriam o processo. Ok? Em geral, como é que a gente tem as coisas? Por exemplo, ligue o Jornal Nacional. Você tem alguém dando as cartas, você não tem como trocar, discordar, você não tem como agregar um valor, não é possível. A menos que ele lá diga, olha, entre na internet x ou y, no site x ou y e dê lá sua contribuição. Twitter, via Twitter, dê aí o seu recado. Eu vou ficar atento aqui ao Twitter e vou refazer a minha fala na medida que... Essa seria uma televisão interativa, né? Mas isso não temos. Nós temos que pensar interatividade como teoria da comunicação, onde emissão e recepção cocriam. E o que é essa tal interatividade digital que você está falando? Talvez seja o digital, ele favorece enormemente, porque o digital, ele tem em sua natureza a disposição para a interatividade. Ok? Veja, por exemplo, uma tela. Estou com uma tela na minha frente aqui, aquele cursor pulsando ali. Aquilo é maravilhoso. Você nunca percebeu isso? Primeira vez que você teve contato com a tela de computador na redação de um texto, tem ali aquele cursor pulsando, ele está te chamando para você criar. A televisão não faz isso com você. É aquilo que eu disse, você dorme e acorda e ela continua falando. Ela não está nem aí para você. Já a lógica informática, não, é você que faz. Não tem aquela música da Adriana Calcanhoto, que falou Parangolé, você que faz. É isso. Acho que alguém até falou dela aqui. Quem? Alguém falou da Adriana Calcanhoto aqui. Busquem essa música, gente, Parangolé com Adriana Calcanhoto. É linda, né? Está exatamente Bom, Marco, a Luzia pergunta se você tem publicações recentes sobre isso, que ela gostou das três coisas que você falou, do remoto, da EAD e do ensino online. Se isso já está em algum lugar, você pode indicar para nós. Eu estou exatamente agora terminando esse texto, tá? Diz ela, vou deixar meu zap agora aqui. Posso? Pode, pode. 21 Rio de Janeiro 997222804 Espera aí, 21 Rio de Janeiro, fala de novo. 99 99722 722 Vou repetir, desculpe. 997222804 Repete para mim aí, Ana. 21 Rio de Janeiro 997222804 Isso, esse é meu zap. Se você quiser... Tá aí, gente, acabei de pôr aí, ó. Tá, isso, é isso mesmo. Se vocês querem, gente, façam contato comigo depois por áudio, tá? Gosto muito de falar aqui via áudio no zap. A gente vai andando pela casa, né? Você está no sanitário? E vai, é. Está no sanitário, está na pia da cozinha e está falando. Então, é uma delícia isso. Mas, olha, eu estou à disposição de vocês que queiram saber mais a respeito, queiram, enfim, contribuir com essa abordagem, me dando algumas dicas, sugerindo bibliografia. Eu também tenho literaturas para indicar. E quero dizer para a pessoa que acabou de perguntar que estou agora mesmo terminando, né? Um texto que vai distinguir essas três modalidades, tá? Que é o AD clássica, o remoto, agora da pandemia está em efervescência, e o online, baseado na web 2, aquilo tudo que nós falamos no início. E uma última pergunta para você comentar que a Arlene, ela fez um comentário maior, mas ela está perguntando o seguinte, nisso aí, nesse ambiente digital, dá para emergir afetividade? Claro! Você nunca namorou online? Como é que ela fala com essa pessoa? Eu, é a Arlene. Eu sou a própria, casei três vezes, tudo online. Sei de cor esse negócio. Deixa, repete o nome dela. Arlene. Arlene, olha só, no online, a gente só não pode ter troca de fluidos. É. De líquidos. Não é possível, beijo. Isso não é possível. mas afetividade é extremamente possível. Agora, por exemplo, eu estou aqui numa afetividade enorme com a nossa querida arroba Ana Digital. Estou também com vocês. Então, é possível a gente desenvolver quem não namora online. É a pergunta que eu faço. Inclusive, eu uso essa pergunta para conversar com os resistentes, né? A coisa da internet na educação. Gente, você consegue estar online, você consegue sentir a respiração, você consegue ver o astral da outra pessoa, você consegue sentir o bafo de adrenalina se ela está muito, digamos assim, nervosa, chateada da vida, né? Num pouco de conversa, num curso online, você percebe em que situação emocional se encontra os estudantes. Eu considero isso uma evolução que você conquista na docência online, tá? Eu conquistei um pouco disso, estou há 20 anos lecionando online, sei muito bem quando o aluno está, a expressão que a gente usa, enfesado, né? Puto da vida, sei lá o quê. Por mais que ele não revele isso no texto, você percebe isso, né? Na lógica da comunicação com essa pessoa. Então, é possível sim essa afetividade online. online e namore online que você vai descobrir isso. É. Ah, muito legal, Marco, muito legal. Obrigada, viu? Obrigada que foi... Já acabou, já acabou na... Hã? Você falou... Não, é que a maioria... Não, é porque foram poucas perguntas e muito elogio. Todo mundo, ai, que aula! Alguém falou que agora nunca mais... Nenhum professor será o mesmo depois dessa aula. Tomara! Tomara! Então foi ótimo, Marco. Fila que era a escola, né? Que a nossa vida... É, é. Ó, esse... Essa... Essa live amanhã vai pro YouTube. Quem chegou atrasado, quem perdeu, quem quer indicar pra um colega, quem quer indicar pro dono da escola, né? Pro gestor, pra diretor, pro pedagogo. pode ir lá, vai lá, ver o Marco falar, né? Pra gente ir fazendo uma coisa melhor que a gente tem agora uma oportunidade grande de aprender, né, Marco? Sim, sim. Olha, a internet é... Olha, só pra te dar um exemplo pra gente encerrar mesmo, depois que eu passei a lecionar online, a minha sala de aula presencial nunca mais foi a mesma. Sabe por quê? Eu levei pro presencial as dinâmicas possíveis que um ambiente virtual me permite, né? Permite fora o wiki, permite live, permite síncrono e assíncrono, ou seja, o meu presencial ganhou com essa riqueza de potências que a Web2 traz. Eu me tornei... É, não tem jeito, a gente... É... E quando você aprende uma coisa boa, você não quer voltar mais pra outra que não funcionava tão legal, né? Só se for louco, né? É, então você acaba misturando naturalmente, né? É isso aí. Então, gente, muito obrigada, obrigada, Marco, né? Que a gente continue aí trocando ideias, cocriando. Ô, Aninha, mas você já casou três vezes? Eu? Tô na terceira. Meu Deus! É... Você parece ter uns 22 anos, que você tá muito casadora. Não, tem não. Tem não, mas... É, por aí. Ok. Ah, obrigada, viu? Obrigada por topar. Para mais, tá? Ah, ok. Alegria nossa. Obrigada, viu, gente, por ficar aqui com a gente até agora. Até mais. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.